A CIDADE NO BRASIL Não faço ideia. Tudo que eu sei é onde ela morava. Já é um começo. Pode me dizer onde a Paula Madeira está? Ela é uma boa pessoa. O que você quer com ela? Estou trabalhando com algumas pessoas para derrubar um setor de drones. Precisamos dela. Eu ouvi o nome dela quando estavam falando sobre a área restrita 01. Ela deve estar lá. Ok. Beleza pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje vamos dar continuidade a nossa série aqui jogando Ghost Recon Breakpoint. Nós estamos aqui no nosso 11º episódio. Essa série é exclusiva aqui do canal. A gente está fazendo a campanha no modo realista. Em stealth, sem HUD. Enfim. Vocês sabem como é que funciona. Hoje eu estou aqui com o Cabo Zeus para fazer essa missão. Beleza? Então vamos que vamos. Beleza. Eu estou no rec aqui. Tem um alvo na entrada. Tem uma patrulha. Um pouco mais à nossa esquerda. E tem uma outra patrulha. Um pouco mais à direita. Positivo. Beleza. Vamos avançar. Estou na cobertura. Pode avançar. Veículo inimigo que está se aproximando. Ok, ok. 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 Putz, ainda tem um comboio vindo. Nossa. Então, senhores, como vocês viram aí no último episódio, nós tentamos localizar a Paula. Não conseguimos. Ou seja, ela continua desaparecida, né? Mas nós encontramos novas pistas sobre o paradeiro dela. E essas pistas nos trouxeram até esse residencial que fica em área restrita a 1. Beleza? Vamos lá, então, coletar mais pistas. Beleza. O alvo da entrada está na mira. Eu vou avançar para pegar. Positivo. Beleza. Eu estou em posição de abate. Fica de olho na patrulha. Patrulha se aproximando. Contato. Contato. Beleza, beleza, beleza. Calma, calma, calma. Foi, foi, foi. Inimigo abatido. Boa. Queimei o querubim. Boa. Inimigo isolado às 12 horas, capitão. Tenho visual. Batida. Batida. Positivo. Tudo certo. Vem, vem. Vamos fazer a varredura na área. Civis. Por favor, me deixem em paz. Você está me atrapalhando. Avançando. Ok. Pode avançar. Oh, no. Oh, meu Deus. Estou na cobertura, pode avançar Beleza, só os civis por aqui A área limpa Ok Esse é o civil com a informação? Positivo Beleza Opa Estou procurando uma cientista chamada Paula Madeira Sabe onde eu posso falar com ela? Já disse a verdade Valeu por me dar cobertura Tem um helicóptero aqui, capitão Beleza, estou com informação Vamos embora Avançando Amém? Amém Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui na informação, uma foto do centro de pesquisa, ok, ok, essa é uma foto do centro de pesquisa Ômega, as restrições de segurança na província são altas, pois este é o coração do projeto Ômega, onde os drones letais e secretos são desenvolvidos. Beleza, então, vamos pra lá. Veículo inimigo se aproximando Ok, ok Tá tudo se aproximando Beleza, positivo Beleza, a gente vai invadir aqui pela retaguarda deles e de lá de dentro a gente faz o rec, ok? Ok A gente tem que se livrar logo dessas patrulhas aqui Tá com o maçarico aí? Positivo Beleza, rasga aí, tô na cobertura Ok 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 Beleza. Três inimigos à frente. Tem um inimigo na guarita. Ok. Estão todos expostos. Vamos avançar. Estou na cobertura. Pode avançar. Estranho. Sem movimento. Beleza. Atirador. Fica de olho no atirador e no lançador de foguetes ali. Ok. Tem o visual dele. Ok. Bora bater. Alva batida. Boa. Avançando. Inimigo isolado às 12 horas, capitão. Batido. Atirador no segundo prédio. Na mira. Está isolado. Ok. Bora bater. Alva batida. Tem o visual do operador de drones. Ele está isolado. Lançador de foguetes na mira. Está isolado. Beleza. Fique de olho neles. Estou indo para a guarita. Ok. Inimigos na mira, capitão. Pode bater. Ok. Boa. Estou na cobertura. Pode avançar. Beleza. Vamos avançar. Vamos pegar lá na frente. A área do helicóptero lá. Tem inimigos por lá. A gente vai fazendo as beiradas. Ok. Avançando. Inimigo blindado às 12 horas. Tem um patrulheiro com ele. Certo, certo. Calma aí. Não. Inibigos! Avançado às 12 horas. Tá batido. Avançando. Ok. Vamos em cubos à frente. A gente não vai pegar ele agora não. Ok. Tô na cobertura, pode avançar. Ok. Tem uma torreta. Pode queimar. Ok. Vamos avançar. Avançando. Cuidado, cuidado com a saída. Tem patrulheiros na área. Tem. Ok. Inimigo blindado às 12 horas. Tem um patrulheiro com ele. Beleza. Tem um visual também. Bora bater. Boa, boa. Patrulheira batida. Positivo. Ok. Tô na cobertura, pode avançar. Avançando. Calma aí. Vou dar uma olhada se tem alguém lá dentro. Tá tudo se aproximando. Ok, ok. Inimigos na milha, capitão. Calma, calma. Calma. Batida, batida. Calma aí, cabo. Calma. Beleza, sala limpa Um cubos, às 12 horas, capital Beleza, positivo, positivo Vamos avançar, a gente vai pegar os drones lá na frente Ok, avançando Pode ver, pode ver Aqui, a gente tem cobertura para a nossa retaguarda, entendeu? Ok Se por acaso tiverem mais inimigos aqui, eles não vão conseguir flanquear a gente Pode vir, pode vir Avançando É, confirmado Dois em cubos Bora abrir fogo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Boa. Vai, 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 vai. Pode avançar. Estou na cobertura. Beleza, beleza. Calma aí, calma aí. Não tem inimigos ainda aqui dentro. Vai. Avançando. Vai. Ok. Estou limpo. Quem é você? Meu nome é Nomad. Você fazia drones para o Walker e para o Stone? Eu fui presa por protestar. Eles me forçaram a trabalhar. Fazer máquinas de guerra é a última coisa que eu faria na vida. Muita gente não sabia dizer o que tinha acontecido com você. Vamos, tem mais problema pela frente. Como você me encontrou? Daigoro Ito. Stone falou que todos os exilados estão mortos. Nem todos. O que sabe sobre o Stone? E o que é que eu vou saber? Parece que ele conhece o Cole Walker muito bem. Eles são melhores amigos da onça, entende? É. Acho que sim. Nem consigo decidir onde eu queria estar. Nesse frio do cacete ou na Bolívia, com aquele calor do inferno e a umidade. Ah, Bolívia. Sem pestanejar. Sabe, é... Um camarada meu, o Stone, das equipes de R.E.T., ele montou um esquema próprio pegando contratos no México. Falou lá que o clima é uma belezinha e as mulheres, ainda mais. Equipe de R.E.T. Equipe de retaliação. É coisa ultra secreta. A gente não era coisa ultra secreta? Não como eu, o Stone e os outros caras da equipe. Espera um pouco. Três alvos, saindo do prédio à frente munidos de rifles. Pronto. Três, dois, cinco metros. Entendido. Três, dois, cinco. Mantenha a mira. Manda. Abatidos. Não sei essa de trabalho por contrato. Me falar isso quando colocar duas filhas na faculdade. Olha lá. Tem um infeliz que tá se mexendo. Tem gente que pede pra morrer. Tem um idiota perto da porta tentando ajudar. Olha lá. Pode mirar. Manda. Alvos abatidos. É, eu não sei sobre o lance doméstico. Eu e o Stone, a gente... A gente nunca foi muito de se bicar. Aí, não fode com as minhas coisas. Como é que tá indo? É, bem parado. Ah, me acorda se... Pentar alguma ação. Já faz tempo que eu ouvi falar do Stone. Merda. Você tá com o Walker? É dos Wolves? Não. Olha, primeiro a gente sai daqui e depois a gente conversa. Não vou abandonar a fábrica se ela estiver trabalhando. O Stone já é perigoso sem os drones. Falamos disso num lugar seguro. Se sairmos, não vamos voltar. Tem que ser pra valer. Já me preparei pra isso. Fiz um jacker pra sobrecarregar as células de energia caso elas caiam em mãos erradas. É só colocar esse dispositivo que eu programei pra implodir assim que quem o plantou estiver longe. Beleza, então. Você ouviu aí. Vamos plantar os explosivos nos estoques de bateria e cair fora desse lugar porque vai... Pocar tudo aqui. Vambora. Peraí, peraí que eu tava indo pro lado errado aqui. Peraí, peraí que eu tava indo pro lado errado aqui. Peraí. Beleza, eram três, tudo certo aí? Ok Pronto Vambora então Põe mina nos acessos Os ovos vão tentar flanquear a gente Ok Vou deixar essa surpresinha aqui pra eles As minas estão plantadas Ok então Bora, bora, bora Tudo pronto Hora de ir Merda, é o flycatcher Vai, bora Vai, bora Ok 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 Me machucou muito Nada que uma dose de tequila não resolva, não é? Aí, vamos mudar de planos A gente tem que achar ajuda pra você E tem que ser rápido Me leva pra estação do Cabo Sul Tem gente lá que pode ajudar Ok Zeus, cuida da Paula Eu vou avançar pra pegar os ovos Bora Muitos inimigos na área, cuidado Muitos inimigos na área Tô com uma pala, capitão Tô com uma pala, capitão Beleza, pode avançar Peraí, peraí, calma, calma, calma Vai Ok Tá limpa, avança, avança, avança Beleza, avança, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai. Vai ficar tudo bem. O que houve com ela? Drones nos atacaram. E você a salvou? Claro. E como conseguiu encontrá-la? Daigoro me disse onde ela estava. Meu irmão. Claro. Mas o Jace Skell falou pra você cuidar dela. E a Paula Madeira é sua amiga? Você se surpreenderia com o tanto de gente que é contra o transumanismo. Pode visitar a Paula na área médica. Isso é como você imaginava. E aí E aí E aí Obrigada. Nunca devia ter ajudado a fazer os drones. Estou pagando pelos meus pecados. Não, eles não te deram muita escolha. É. Esses analgésicos me deixam muito pensativa. Sei que você quer alguma coisa. De repente, todo mundo está interessado em mim. Estou trabalhando com o Jace Skel. Ele está vivo? Ele está vivo. Precisa de ajuda, Paula. Por que eu ajudaria? O Jace que fez isso, a culpa é dele. Ele enxergou a verdade. E quer consertar as coisas. Mas não consegue sozinha. Eu confiei nele. Vim com ele para essa ilha no meio do nada. Aí ele mente para todos nós. Ele nos traiu. Sinto muito. Mas se você confia no Jace Skel, está repetindo o nosso erro. Paula. Sabe que ele não está trabalhando para o Sentinel? Ele estava. Pergunta no que eles estavam trabalhando. Pergunta sobre o Projeto Deus. Oi. Achou a Paula? Claro. Mas ela não quis vir. Ela me odeia agora. Você podia ter me contado. Achei que já teria superado. Com as coisas desse jeito em Auroa, espero que ela nos ajude. Quando citei seu nome, ela não quis falar mais comigo. O que é Projeto Deus? Projeto Deus não é o problema. O problema é que ela só quer ver o lado negativo. Bom te ver de novo. Bom te ver também, senhor. Tenente Coronel Walker. Paula Madeira. Por favor, me chame de Cole. A Paula é a engenheira mais talentosa da Skel. Ah, claro. Suas criações são famosas, senhora. Diria que talentosa é pouco para você. E eu já vi o seu currículo, altamente editado. Legal. Presumo que não seja para o teste de campo. Não, vai levar uns meses para ficar pronto. Deixa eu te perguntar. O seu trabalho em usar o IA de aprendizagem para controlar esses drones, como é que está indo? O quê? Usar IA de aprendizagem profunda? Como? Especificamente, achar dados e identificação de alvos. Ainda não exploramos essas possibilidades. Está me dizendo que tem a melhor cientista da computação do mundo desenvolvendo algum tipo de supercomputador e... Ainda não explorou essas possibilidades? Ele está falando da Medox? Está falando do Projeto Deus. Imagina. Usar esse computador incrível com análise preditiva para localizar terroristas e eliminar com drones. Você quer criar um computador super inteligente e a primeira coisa que vai fazer com ele é matar pessoas? Não, senhora. A primeira coisa é manter o mundo livre e seguro. E eu tenho a impressão que... Bom, você sabe que... E quem vai proteger o mundo livre do Projeto Deus? Como pode? Não quero me envolver com isso. Não. Precisa. Paula. Jace. Se ela é talentosa mesmo, vai mudar de ideia. Então você e o Walker eram amigos? Todo mundo era. Nomad. A gente precisa da Paula. É ela que conhece o sistema melhor. Eu te acho um gênio. Mas suas escolhas machucam gente. As grandes escolhas são assim. Eu sei como convencer a Paula. Prossiga. Duas coisas. Ache evidências da explosão no meu laboratório. Sabe quem fez isso? Quase certeza que foram os exilados. Mas você tem que mostrar evidências do próprio explosivo para ela. Segunda. Precisa visitar o marido da Paula. Ela não falou que é casada. Procure por ele no hospital de Auroa. Nomad. Isso não vai ser fácil para ela. Mas depois... Vai saber em quem confiar. Tá bom. Precisamos dela. Beleza. Caso você tenha perdido algum. Confere lá. Porque está muito boa a série. Beleza. Valeu. Falou. E até a próxima. 1, 2, 3, 4... Obrigado.